Música O pesadelo das magias, o terror das patricias, tão forte gracinha, a vida quase é a minha, mas eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje você preferir, eu sou hora em disciplina, mas hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje cai no palco record, escuta que eu tô na rima, eu vou me apresentar, com uma bola valentina, hoje O corinho é louco, o corinho é louco, socorro O corinho é louco, o corinho é louco Não existe charara pra ter sininho do pilão É metrido de sota, tampou e aberto a mão Que é original, são fotos de... Que interação O corinho é louco, o corinho é louco, socorro O corinho é louco, o corinho é louco Ai, eu sei que você queria que eu fosse paquitona Eu juro a certeza, só que eu prefiro ser chamada Eu vou passar de minha, a roupa não sou linda Se eu te mando e te dar, discutir pra mim Que é que você te pergunta, vai fugir como a ti? Ai, que existe uma pessoa, que é inspirar sobre mim Vamos, um mestre, precisar, no palco ele é o teu E vai depois de ouvir como a minha vida andou Não, 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 não Abaixa de solda Obrigado.